E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, todo dia vai ter vídeo reagindo aqui a várias batalhas junto com vocês, eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo rapaziada, bora reagir a essas batalhas absurdas e sinistras e vários bate-votas também, que eu sei que você gosta muito rapaziada, já tô fazendo uma hora demais, então bora lá! Música 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 Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Marulho pra batalha Calma, calma, calma Falante da herança, mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo Não é ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio Estilo, a cara, o bolém é as rimas Acabando, tricidando, rapidando Pula tudo que desejo, tá trabalhando Cê não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo Você não vai lá pra fora Cê já gagueja aqui dentro Eu sei que eu sempre tô voltando pra ser vinte arrombado Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu senti você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou topar nesse idiota Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a bavão O CH pra esquecer do palco E eu dei nele na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse duplo seis Na verdade fala de nacional doitado pra ser morrano Só mais uma vez Diz o outro palco As derrotas CH já tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Não, não, não O palomão não tá contando Como você não vai encontrar Não, não, não Como eu esqueci pro palomão Mas sabe que quando tu vão tá te esculachando Não é a questão de eu exaltar Não é a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Pode falar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco Inveja nos outros Você quer a revolta Mas agora mano joga o praga Júli, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Como se você caga O palomão não funcionou É por isso mano eu sempre dei o nosso serviço Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, Braco, sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou o teu da batalha, eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip-hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Tranquilidade, mano, agora é andravírio, vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem gama, o meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído, falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Sei o que eu sou disso, é pelo maldito, tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Tome o veredito, isso tá escrito, agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Os caras são bravos de amor, rapaziada, sempre deixa o like e escreveu no canal Mano, você fala que é um certo e você é cara, é muito foda, só que tudo o que você fala Você faz sobe a minha direção, que não é nada, ninguém nesse papo, deixa aqui te falar Tudo na guerra, daquilo que faz, você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a roda toda Encontro você, um cinto, a volta pro laboratório, me chama de direção real, tá aqui lá da folha Tô aqui para o cinto, não faço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, cê é boba de oração Toro, tu fraquinho, eu sou um céssico, eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder, que é visual O meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito Hoje eu não chego, cê não vai entender Ô meu parceiro, agora cê tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços, que me deixam fortificado Te deixo fortificado, mano Foda princesa do Naruto, nunca aguentou essa parada Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos Porque sem a raposa, você não é nada Fala pra caralho, cê é boba de oração Fica que você é o meu alinhado Eu me chamo, julgo é balado Não chego, negra do bote, tira-se o meu rabão de suado Tá, vai do mesmo jeito, quando a vida tá chegando Só que eu tô desculado, cê é boba de oração Fala que eu não sou a raposa, você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem você é, sem a porra do sustano É por isso que você é o Zeruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo, eu dominei ela Sem a porra do Suzano O fracote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com os oceanos eu já usava os altos juntos de fogo Eu agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal O meu slogan é desse, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like E deixa nos comentários top 5, top 10 MCs 40 minutos aqui né rapaziada, reagindo a vários bate-voltas, flows fatales e históricos Rapaziada, espero que você goste de verdade Eu agradeço sempre pelo apoio e pelo carinho aqui no canal É isso rapaziada, todo dia vai ter vídeo novo aqui Vou trazer mais de 10 vídeos por dia aqui no canal Eu sou o HD ou até mais né rapaziada O importante é nunca desistir, fazer o canal crescer e crescer mais inscritos Claro né Tamo junto, é nóis Falou e deixa nos comentários o que achou do vídeo Falou Falou Obrigado.